Esta música que eu vou cantar é de autoria de Jaqueline Silveira O Amor Pode Ser Mais Que O Infinito Vambora? Lá! Eu Quero Ver Você Sentir O Amor Pode Ser, Pode Ser, Pode Ser, Pode Ser, Até Mesmo o Infinito Mas Eu Quero Ver Você Sentir O Amor Pode Ser, Pode Ser, Pode Ser, Até Mesmo o Infinito Mas Isso Só Vai Acontecer Quando Você Quiser Saber Tem Poder Dizer Realmente O Que Está Sentindo Que O Amor Pode Ser, Muito Mais, Muito Mais Que O Amor Pode Ser, Muito Mais Muito Mais, Muito Mais Muito Mais, Muito Mais, Muito Mais Eu Quero Ver Você Sentindo O Amor Eu Quero Ver Você Sentindo O Amor Que O Amor Do Meu Lado Mais Forte Não Fica Mais Atrás Do Meu Lado Mais Forte Não Fica Mais Atrás Que O Amor Porque Agora Sinto Eu Estou Sentindo Que O Amor 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 Pode Ser, Muito Mais MUNDO MAIS, MUITO MAIS, MUITO MAIS